Fala aí pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinio Investimentos, fala hoje sobre o VEGIR11 da Valora Investimentos, um fundo de papel atrelado ao CDI. Então vamos dar uma olhada? Então já posso, você já deve estar imaginando se ele é atrelado ao CDI, porque ele é um fundo de papel, evidentemente ele compra certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, esses títulos de dívidos, como é atrelado ao CDI. CDI é atrelado a SELIC, como a SELIC vem aumentando desde o final de 2020. Imagina que o preço do VEGIR também aumentou bastante. Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui. O importante relatório é de novembro, com base, estou gravando em meados de dezembro de 2022. O fundo, ele solta o relatório sempre um mês depois daquele de referência. Mas aqui ele já fala, já meio que faz o encerramento de 2022. O que importa é que no mês de novembro foi um 13 por cota, equivalente a um CDI mais 4,17. Mas o que importa é o longo prazo, não é um mês só. No longo de 2022, o fundo acumulou aqui, lembrando que teve desdobramento, tá? Depois eu falo sobre isso, mas o fundo acumulou uma distribuição de dividendos nesse ano de 1,37. Já contando agora, com referência do dia de novembro, tá? Claro, ainda não está contando aqui dezembro, né? Rentabilidade líquida de CDI mais 3,92 ao ano para a cota patrimonial do fundo. Olha, isso aqui é muito interessante, porque o CDI... Só colocar no Google, CDI hoje, ele fala o valor da taxa CDI. No caso, estou gravando em meados de dezembro. Claro que depois, com o próximo governo de 2023, pode ser que o SELIC venha a aumentar. E, evidentemente, o CDI vai aumentar também. As perspectivas para o VGIR, se a SELIC aumentar, é aumentar a cota também. Vou falar agora o preço dele. Daqui a pouco falo sobre o preço, mas pode ser que o VGIR venha a ficar mais caro ainda. Então, preste atenção aí, se você quiser comprar o VGIR, talvez com a próxima responsabilidade fiscal. A gente espera que não, mas é o que vai acontecer em 2023. É provável que o SELIC venha a aumentar. Mas o valor da taxa CDI anualizada em dezembro de 2022 é de 13,65. Ou seja, se você for pegar a rentabilidade líquida, nesse ano fechado aqui, até novembro, é CDI, aqueles 13,62 mais 3,4, né? 3,4, você vê que catou quase 18%, né? 17, alguma coisa. É uma rentabilidade líquida. Já é rentabilidade líquida, contando, claro, com os dividendos. Olhando aqui o VGIR, lembrando uma coisa, esse vídeo não há uma recomendação, nem de compra, nem de venda, quando eu falo que a SELIC tende a aumentar, o CDI tende a aumentar, então o dividendo que o VGIR paga também vai aumentar. Isso você já sabe, né? O que acontece quando o dividendo começa a aumentar, o pessoal, as pessoas físicas, que é majoritariamente o pessoal que compra fundo imobiliário, resolve comprar também, independente do preço da cota. Isso é um pouco preocupante, não façam isso. E lembrando aí de você se inscrever aqui no canal. O gráfico está meio zoado, teve essa queda aqui, uma desvalorização de menos de 90? Não, não é isso, porque, vamos dar uma olhada no que acontecia antes, depois desdobrou de uma cota para 10. Então você tinha uma cota do VGIR, esse desdobramento ocorreu aqui no mês de agosto de 2022, você tinha uma cota de VGIR, você passou a ter 10 cotas, ou seja, uma fatia de pizza que foi dividida em 10 pedaços, não houve nem geração de valor, nem destruição de valor para o cotinho. Teve aquela hype danada em 2020, chegou a R$124,00, depois caiu, isso aqui é acrescentário, aconteceu, chegou a R$72,00 em março de 2020, quem comprou lá está rindo à toa, seria como se hoje tivesse R$97,00, mas como desdobrou está a R$9,73,00. E aí depois a Selic foi subir um pouquinho, depois veio cair, voltou, chegou a subir para R$90,00, depois caiu para R$82,00, R$78,00, depois a Selic começou a partir de agosto, setembro de 2020, realmente a Selic voltou a aumentar, voltando a aumentar, começou a pagar mais dinheiro, foi subindo, foi subindo, chegou até sendo negociada a R$100,00, e aí depois desdobrou, aí sim deu uma queda, hoje está sendo negociada R$9,73,00, seria R$97,00, só para você fazer a comparação. O PVP, apesar das perspectivas, não está caro, não digo que está caro, mas o VEGIR, como ele é o fundo de papel puro, pode ser, ano que vem vai aumentar, posso estar, a Selic vai aumentar, então o CDI vai aumentar, pode ser realmente uma oportunidade de compra, você pegar o VEGIR a esse preço, porque depois você vai, você pode até continuar comprando ano que vem, mas você vai receber mais dividendos, mas você adquirindo agora com 1% só, acima do valor patrimonial, é um valor comprável ainda, até 2%, até uns 5%, ainda comprava, eu prefiro comprar o máximo 1%, na verdade, abaixo, 0,99% daí para baixo, realmente é o ideal, que pegar desde 2021, desde 2020, 2020 chegou a pagar 0,04%, que seria R$0,40, hoje, ele foi aumentando para R$0,50, R$0,80, hoje seria R$1,30, mas aí desdobrou, então é 0,13%, um aumento substancial, ele foi aumentando, aos pouquinhos você ia comprando, e aumentando também o valor da cota, mas também o dividendo pago, também foi aumentando, achei o fundo aqui, bastante interessante, com o yield aqui a cada mês, variando, CDI mais 3,3, CDI mais 4, CDI mais 4 de novo, foi aumentando também o yield, também ao longo do tempo, e agora em novembro, foi CDI mais 0,92%, o acumulado aqui, dos últimos 12 meses, CDI mais 3,74%, como falei, 13,65% mais 3,74%, rendibilidade líquida, na minha opinião, muito boa, nessa carteira de ativos, bem diversificado, até gosto bastante, você tem um máximo aqui, de patrimônio líquido, para um, está a Elbor, uma empresa cotada em bolsa, enfim, o Sorabita Sec, segmento residencial, que é a maior parte dele, que é residencial, aí tem um escritório, a maior parte do Vigir, é residencial, o segmento no caso, tem um 7,31%, o segundo Tecnisa, também tem bolsa, proteção em bolsa, um PL6, depois, nenhum deles é maior, depois, todos eles são abaixo de 5%, patrimônio líquido, mas todos eles, pelo menos, têm boas garantias, aqui o indexador, 95,5% é CDI, a maior parte daqui, das ofertas, que eles participam, é oferta pública, em relação ao LTV, o lão antivélio, a relação dívida, a garantia, quanto menor, melhor, temos aqui 14,5%, os LTV abaixo de 50, e 31,5, entre 50 e 60, tá bom, é uma boa, só somar o abaixo de 50, com, pegar aqui 15, mais, mais 30 aqui, mais 32, é uma boa porcentagem, tem boas garantias, mas tem, aqui sim, 11%, sem garantia real, mas o restante aqui, tá muito bem, difícil, dá problema, se der problema, executa a garantia, agora eu não vou ficar lendo, o detalhamento dos ativos, aqui, só a título de exemplo, temos um, SRI Alfa, Realty, CDI mais 5, não tem rating, mas vem em 2025, mas ele fala, que incorporadora paulistana, com mais de 17 anos de atuação, em foco, em empreendimentos residenciais diferenciados, garantia, aliança do Fiduciário, terreno, com relação atual, de garantia de 200%, então, tem aqui, uma garantia, coisa, vai lá, bota o terreno, no pau, aí, para executar, Vigir, um excelente fundo, sim, a Valor, é uma excelente gestora, não é uma recomendação de investimentos, mas lembre-se, Selic tendência, da CDI, Selic é aumentar, vou colocar aqui, na tela final, você já deve estar vendo, o último, ou os últimos vídeos, que eu fiz sobre VGO, VGO 11, eu espero ver você, então, no próximo vídeo.